Vamos deixar uma coisa clara, Bladers, isso aqui não é um Berserk Octavor Por mais que ele esteja de Flung, por mais que ele esteja de 4 com Cross E utilizando o Berserk do New Worm e o Octavor do Magma, isso aqui não é o Bey do Rantaro, galera Eu não sei se a ADK esqueceu o nome que ela mesma localizou pro Bey do Rantaro Mas vamos ver como é que o Berserk Octavor com o combo do Berserk Octavor vai lutar hoje E precisamos de um Lady RIP Berserk Octavor vs Genesis Valtier Esse aí é o famoso God of Valkyrie, galera Já que o Berserk Octavor é de Beyblade Burst Evolution Então hoje a gente vai enfrentar Bey de Beyblade Burst Evolution, de Beyblade Burst God Vamos lá e ó, eu adoro quando o reboot ativa, galera O comportamento do Bey muda E o Berserk Octavor tá ali aguentando muito bem É a vitória aqui do Rantaro Quem que usaria esse Bey no anime, galera? Fale aí como vocês acham que seria o Blader que utilizaria estes E precisamos de um Lady RIP Vamos agora colocar o Strike God Valkyrie Que ele não tinha ali igual a tipo de deixar travado Mas pelo menos ainda tinha ali o reboot que funcionava Ainda tinha ali o ataque do ricochete Vamos colocar dois Vou cair meu laranja Todo mundo se reclodiu E precisamos do Lady RIP O Cleone tá no campo e Lady RIP Porque eu quero saber se a Hasbro vai trazer esses remakes ou não Com o seu Zero e com o seu Massive O que é que ele faz? Atenção Pegando ali o impulso O Massive foi pra trás É só o Zero que dá ali um pouco mais de peso pra essa camada de energia A tontura dele enfrentando este Quad Drive O que é que acontece? Atenção Reflete o Berserk Octavor Deu aqui uma reclodida Mas ele foi vencedor Vamos agora colocando o Legend's Prey Antes de vez em um Lady RIP Não é a versão de a Shinn daquele Random Booster Lady RIP Vamos lá Vamos ver agora o Berserk Octavor Enfrentando um Bey que gira pra esquerda A gente também vai colocar aqui nas nossas batalhas hoje É claro Bey de Blade Burst Quad Drive Então daqui o Jashin que tá canhoto Utilizando o seu Eternal Ele não tá utilizando o Merge Joga pra trás Será a segunda vitória do Berserk Octavor Já pensou? Atenção E o Eternal ganhou Ganhou a vitória do Berserk Octavor Não tem Hantaro Mas ele tá aí vencendo Próximo agora Um dos melhores defensivos De Quad Drive Olha aí Gilded Valderon Vlad Rico Gilded Repletiu Pera ele voltou Pera ele voltou do buraco Ele voltou do buraco gente Vamos ver O Berserk Octavor Você consegue aí na resistência Ele foi pro buraco Voltou Mas finalmente aí Derrotado A vitória do Balderon Jesus Let it win Berserk Octavor Tá no campo Vem agora aqui Excalius Vamos lá Como é que é essa espada aí Deco aqui o Veitius Metal E tudo o que é que ele vai aprontar Atacando ali o Berserk Octavor Utilizando os alternadores De direção Agora ele assume o centro Tá bloqueando os ataques Dessa espada gente E vai sobrevivendo A vitória do Berserk Octavor E Jesus Let it win Rekin Spriggan Dourado Let it win Enfrentando aqui o Berserk Octavor Zeta tá no modo de ataque O que é que ele faz Vai utilizando os alternadores Pega impulso E vai querendo mandar ele ali pro meio Utilizando com maestria A gimmick desse Bay Stadium Como é que ele faz Agora o Berserk Octavor Tá assumindo ali no meio Vem as batidas do Dourado Vou também aqui preparar O vermelho Como é que ele faz O Berserk Octavor Tá ali e continua vivo A resistência desse Bay Que não é o do Gantaro Mas tá ali Com o mesmo combo 4 classes de Fluggle Berserk E o Octavor Foi Eita Aqui eles terminaram muito Em cima um do outro Então vamos colocar agora Outro Friggan Isso aqui é o normal mesmo Tá aí com 0 e Z No modo de ataque Agora girando pra direito O que é que ele faz Atenção Segurando sua posição ali no meio Novamente Esse Fluggle Despersegui Octavor Que não é O do Gantaro Minha gente Como que ele vai sobrevivendo Mesmo com o passe Embaixo Jogou pra trás Mas não O Shul leva de novo Precisa o Lady Rip Magma Lean Worm Lady Rip Lá vai ele galera E sim Vamos aqui ajudar Os Bladers A pronunciar o nome desse Bay Quando eu vi ele pela primeira vez Com o Y Eu achava que era Lean Worm Aí depois eu fui atrás A pronúncia oficial E era Lean Worm É o Y Assim o som um pouco Mais embaixo Então não escreva com A Não escreva com O É com Y Conunciado Worm Vitória aqui ó Berserk Octavor E tem Jesus Um Lightning Worm Lá vai ele agora Queen of Tennis Mas também existe Quad Drive Que é o Nosso Nemesis Eu não entendi Por que que cada um aí Ficou com um jeito Apesar de se referir Ao mesmo Bay Tá lá com o seu Jag Pelo menos Ele tinha mudança de gimmick E na época Você falar sobre essas coisas O pessoal ficava tão furioso Pelo menos O hack ainda rasga O meio não era azul Mas tinha borracha Tinha metal E aí depois as coisas Foram pra um lado Que bom Não sou eu que controlo Falando desse Nemesis Aliás Mesmo de 2 de Jag Ele foi vencedor E precisa ser um Light Reap E agora nós temos o Fantasus Utilizando o seu Edge Edge esse Que vai tá na ponta normal Do Roar Bahamut Do Roar Balcache Felizmente sem seus escudos Sem as suas borrachas E dentro dele Essa ponta tão peculiar Aqui pro Fantasus Ele consegue se garantir Utilizando o Polish e tal Mas no Bahamut Do Balcache Ele que é tão grandalhão O Edge não vai ajudar ele Vitória do Octavor Precisamos no Light Reap Olha aí o Beach Cucucan Que aí seu nome Em inglês Era o Kauzar E Cucucan Lembrei Cucuclan Aqueles KKK Que bom que o nome localizado Faz um pouco mais de sentido Tá ali com seu flag O meu Hunter Ele já tá um pouco gasto Inclusive Ele não é tão veloz Quanto ia Mas pelo menos A versão da Hasbro Também tinha a gimmick Foi derrotada aqui Vitória do Octavor E tem seus no Light Reap Colocamos agora O Invern Atenção Os Abersec e Octavor Esse é aquele que vinha Do custom mais de set Que vinha com o Spyro Até hoje eu não tenho Da cor original Muitos beijos Só tem devido a esses sets mesmo Atenção Tá utilizando ali O seu giro livre Vai caindo o Abersec Octavor Também lutando muito bem E tem seus no Light Reap E falando né De base da Hasbro Que tinha o gimmicks Olha aí ó Meu Dream Fácil Ele é 3 Que eu nunca precisei Comprar um da Takara Porque o da Hasbro Já tinha tudo Olha a borracha Entra em ação E a galera sim Eu tô sabendo O Verity da Hasbro Não tem praticamente nada É uma pena O Kick é sólido Bom o Tapered Pelo menos Tá igualzinho Mas aí a camada Tão interiça gente É uma pena Nem pra ele ter A textura de acrito Que tinha no Geist No fim ele ficou ali Sem nada Da borracha E quem é que vive Aí ó Justamente Que tinha as coisas O que tinha as coisas E tem seus no Light Reap Cognite Mais outro Que eu não precisei comprar A versão Takara Tomy Porque o meu Da Hasbro Já me deixava Bem servido Eu não sei se o dia Hoje em dia Ia ter as mecânicas De alteração De distribuição De peso E a ponto Que mudasse dos modos Pelo menos Eu sei que se ele viesse Num pack de recolor Tipo Regulus Que eu não tinha E aí eu consegui Porque veio um pack De Speedstorm Teria né Mas nossa Gente Vitória dele Aqui ó Do Cognite Seu famoso Aí altertons Galera Se você tem mais Ideias de combos De quaddrive Comente aí Embaixo Galera E se você não viu Os unboxings deles É só conferir aqui Não deixem de se inscrever Comentem seus combos E até a próxima Próximo